Anteriormente, nós pegamos a Charm, que é o personagem gratuito aqui no nosso passe de batalha nível 25. Então hoje eu já vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui uma melhoradinha já, porque cara, provavelmente ela deve estar tipo puro golpe. É... eu vou usar aqui. Vou gastar... tá bom assim, vai, de qualquer jeito tá bom. Não vou ficar gastando muito também não, porque eu sei que ela vai dar uma melhoradinha. E eu não sei também se eu vou ficar muito com ela, né, porque a gente não sabe nada. E vamos evoluir a Charm, né. E ela vai ganhar aqui o Sleeping Chip Strike, mais Cotton Slow. Hum, isso aqui é interessante, hein. Será que ela vai dar Slow pra gente aí? Bom, de qualquer maneira, evoluímos ela e temos a Charm Sleep, né. E agora a gente vai testar e ver como ela vai se comportar. Ah, olha que legal, mano. Eu ganhei skin dela agora, tipo, tô segurando as panelas e tem o... A ovelhinha junto com... Caramba, mano, a Charm tá muito legal. Ok, então vamos lá testar, porque a nossa fabriqueta, né, o nosso local ali já tá em ação. E, cara, eu tô bem ansioso pra testar a Charm, porque pode ser que agora ela deixe os inimigos lento. E isso é verdade. Uau! Isso é realmente verdade. E, cara, ela deixa lento. Tipo, é bem rapidinho, mas ela deixa lento. Agora ela dá um pouquinho mais de dano. Ela tá level 52, evoluiu e tals. Mas, ó, o legal é que já, tipo, a primeira evolução dela já diminui bastante, né. E a gente tem que lembrar que a Osh, ela tira 20%. Ou seja, aqui seria 2 mil o primeiro upgrade dela. Depois a gente vai fazer, tipo, uma soma geral pra ver sem a Osh e tudo mais. Eu sempre uso a Osh, vou continuar usando, gosto pra caramba. Então, ó, o dano dobra, o cooldown diminui, o range aumenta, tá certo? Aqui o dano aumenta um pouquinho, o cooldown diminui bem. Então, tipo assim, vai ter bem mais slow e o range também aumenta. Então a gente vai pra primeira habilidade, que é o Ship Punch, né. Que, tipo, seria o soco da ovelha, né. Aumenta o dano, o cooldown continua a mesma coisa. E o range aumenta um pouquinho. Então, ó, ela já começa a jogar a ovelhona. Vamos ver se mudou alguma coisa do tempo? Vamos esperar a ovelha dar o soco? 101, 102, 103, 104, 105. 105 segundos mais... É, 105 segundos. 5 segundos, né. Porque a gente acaba contando 100, né. Que é pra dar o tempinho certinho, mas aí é 5 segundos, né. É, o slow. Agora ela vai pra 10 mil de dano, 6.5 de cooldown, 32 ali de range, ok. 12 mil de dano, ó, o cooldown já tá diminuindo muito. E pra 34 de range, tá certo? Agora o cooldown mantém a mesma coisa, só aumenta o dano. E, cara, são upgrades caros dela, tá? E agora a gente vai pro Sleeping Ship Strike, né. Que Sleeping é dormir, Ship é ovelha strike. Que, tipo, eu tô ansioso. Aumenta bastante o cooldown. O range, ok, fica ali, mas aumenta em 1 segundo. Tá, mas vamos fazer o teste aí. Evoluímos. Aumentou bem o range. Ah, agora ela dá vários ataques. Mas tá, e o slow? Deixa eu ver. 101, 102, 103, 104, 105. Tá, é 5 segundos mesmo de slow, né. Mas agora ela dá vários ataques. Não acerta aéreo. Não percebi se dá slow neles. Deixa eu ver se dá slow pelo menos. Tá, não dá slow em aéreo. Ok. 10 mil de dano, 10 mil, último upgrade e pronto. Ela tá dando ali seus 20 mil de dano. Eu não acho que ela vai dar tanto dano assim. Mas o legal é que ela tem um range muito grande. Porque 37 de range é coisa, tá? E o melhor ainda é que ela dá slow, tá? Então, tipo assim, a gente pode colocar várias charms pra poder ficar dando slow, tá certo? E o que eu quero fazer, pelo menos agora, é saber ao certo quanto que a gente gasta pra poder colocar a charm, né. Eu vou colocar nesse preço e depois a gente faz a conta pra saber. Então, 1.600 esse, 2.000. Meu Deus do céu, a gente vai ter que usar a matemática aqui do milênio. 2.400. 3.600, ok. 4.800. Eu acho que ela não é um personagem tão caro, tá? 6.000. Isso que eu tô somando com a Osh. Depois eu vou fazer, tipo, a somatura. Quanto que daria normalmente, né? Aqui a gente coloca 10.000. E o último, o último acabou. Aqui dá um total de 39.650 desde a hora da gente colocar, tá certo? Então, a gente sabe que é isso. Então, pra gente poder fazer uma conta básica... Deixa eu fazer aqui exatamente pra ver quanto que vai dar. A gente vai chegar em aproximadamente 49.500. Ou seja, ela custa e deve custar seus 50.000. Não dá pra saber ao certo porque a Osh é uma porcentagem. Então, assim, né? Mas é mais ou menos isso, né? Então, tipo assim, é algo bem interessante porque, tipo, um personagem desse range dá esse slow, tipo... A cada 7.4 segundos é bem interessante. Tipo, a gente colocou 3 charms aqui e ainda dá pra colocar mais um. Cara, é um suporte aí interessante. Não sei se entraria no meta, mas me agrada muito. Até porque a gente consegue colocar 5 aí. E a gente consegue colocar a cada 5 segundos. Ou seja, a cada vez que ela atacar, tipo... Ela ataca, depois de 2.4 segundos, ela deixa o slow de novo. Se a gente conseguir colocar de um jeito, talvez a gente deixe, tipo, num loop de slow infinito, né? Então, assim, de qualquer maneira, eu gostei. Pra mim, está aprovada. Eu não imaginaria que ela desse slow. Mas isso me agrada, tipo, muito, né, mano? Muito mesmo. Eu, obviamente, vou manter ela no time por enquanto. Principalmente pelo fato desse slowzinho dela, mano. Que isso era uma coisa que eu já tava indo atrás. Eu até tinha pegado um personagem pra essa questão de slow. Não sei se ele ainda é meta, se ele deixou de ser meta. Mas eu acabei pegando ele. E eu iria usá-lo como slow, né? Porque eu gosto muito dessa ideia de ter um personagem que deixa, tipo, lento os outros personagens. Porque, mano, conforme você vai desacelerando ali, você vai conseguindo dar mais dano. E etc. Então, eu acabei pegando esse outro personagem pra poder pegar e deixar slow. Mas eu não sabia que a Charmy iria fazer isso. Obviamente que ainda tem muito chão pra gente poder evoluir ela, né? Colocar ela no level 100. Acho que eu vou fazer isso, que vai ser meus próximos objetivos. E, cara, é um anime que eu gosto, que é Black Clover. Eu tenho ela shiny, que é mais legal ainda. Só fica essa questão do dano, né? Não sei se quando ela chegar no level 100 esse dano vai ser maior, porque a gente tá no level 52. E a gente sabe que, tipo assim, quando tá lá em alto nível, o, tipo assim, o level muda muita coisa. A gente também pode ver se a gente consegue colocar alguma relíquia nela. Inclusive, eu tenho que começar e ir atrás das relíquias. Porque as relíquias, elas literalmente buffam muito o personagem. Mas isso aí, obviamente, a gente também tem que fazer com calma. Eu, particularmente, gostei muito da Charmy. Recomendo bastante. E espero que vocês usem ela também. E, cara, o que é legal também é que ficam os efeitinhos nos personagens. Eu não sei se, tipo, ó, cara, essas bolinhas aqui é muito legal. Cara, a Charmy já é um personagem por si só muito legal. E agora, mano, tem mais fatores ainda pra eu gostar dela. Enfim, acho que ela vai ficar no meu time sim. E eu tô mega ansioso pra ver qual vai ser o último personagem do passe de batalha. Mas enquanto isso não acontece, mano, vamos continuar com a Charmy, porque ela tem o seu lugar.